Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A chance de uma jovem negra ser assassinada no Brasil é 2,19 vezes maior que o de uma jovem branca. Os números estão em um relatório divulgado hoje em Brasília. Os dados são de 2015. Para o governo, o indicador permitirá o desenvolvimento de ações mais direcionadas e focadas, sobretudo, nos jovens homens e mulheres negros, contribuindo no combate ao racismo e à violência no Brasil. Eles são jovens criativos, tecnológicos, ousados e com capacidade para fazer mudanças, mas também são os alvos mais frequentes da violência urbana. De acordo com o mapa da violência, no Brasil, 23 mil jovens entre 15 e 29 anos morrem todos os anos por homicídio. Este jovem, hoje morador de Brasília, disse que nasceu e viveu em uma região violenta do Rio de Janeiro. Para ele, o que falta para os jovens brasileiros é oportunidade. Nós precisamos de investimento na saúde, investimento na educação e deixarmos de ser estatística. A chance de um jovem negro morrer assassinado, seja do sexo masculino ou feminino, é quase três vezes maior do que a de um jovem branco. É o que mostra o relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado pela Secretaria Nacional da Juventude, em parceria com a Unesco. Os dados foram encomendados ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o resultado foi mostrado neste encontro na sede da Secretaria, com a presença de autoridades e do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Uma vez por todas, precisa se debruçar sobre a questão da violência, particularmente a violência acompanhada de preconceito racial, que é a mais abominável de todas, e nós temos que ter ações concretas em relação a isso. A base da pesquisa é o ano de 2015. Os números mostram que no estado de Alagoas, por exemplo, o risco de um jovem negro morrer por homicídio é 12 vezes maior do que um branco. E a novidade do estudo é que pela primeira vez foi feito o levantamento de gênero, que revela que em 24 estados, as jovens negras também correm risco duas vezes mais de serem assassinadas que as jovens brancas. Rio Grande do Norte e Paraíba estão no topo da lista. No Maranhão e Tocantins, essa diferença quase não existe. E o Paraná é o único estado onde as mulheres brancas correm mais risco de serem assassinadas do que as jovens negras. Precisamos de ações afirmativas e de políticas consistentes para diminuir não só a desigualdade, mas sobretudo a discriminação racial. Para que possam ser criadas políticas públicas focando não só na segurança, mas principalmente na educação, que a educação é justamente o promotor de mudanças, a saúde também, os recortes de gênero, os recortes raciais também no âmbito da saúde, para que todas as políticas públicas sejam criadas justamente para que possam estar combatendo todos esses dados. O lançamento do relatório lembrou também o Dia dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, no âmbito da campanha Vidas Negras, pelo fim da violência contra jovens negros das Nações Unidas. Para enfrentar essa questão, o secretário nacional da Juventude disse que o governo retomou este ano vários projetos de inclusão, empreendedorismo, cultura e educação do Plano Juventude Viva. Nós vamos lançar também o programa Inova Jovem, que é um programa que vai estimular o empreendedorismo nas favelas, que é o local, a geografia onde está o maior número de jovens vulneráveis, para jovens negros, para que através do empreendedorismo nós tenhamos a condição de possibilitar a esses jovens cursos de empreendedorismo para que ele possa buscar sua autonomia financeira. A reforma da Previdência pode ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados. Elaborada para manter o sistema previdenciário sustentável, a proposta prevê regras semelhantes para políticos, funcionários públicos e trabalhadores da iniciativa privada. O presidente da República, Michel Temer, disse que o governo e a base aliada estão otimistas sobre a aprovação do tema. Estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão. Eu suponho que talvez seja possível, mas se não for, nós vamos encerrar a discussão ainda neste ano e esta matéria da Previdência não vai parar. Se não for neste ano, será no início do ano. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, destacou hoje que as mudanças previstas na proposta de reforma da Previdência são necessárias para acabar com os privilégios e garantir a confiança dos investidores no Brasil. Em São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de um fórum do Grupo Estado para debater a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Durante o evento, Moreira Franco ressaltou que as mudanças nas regras da aposentadoria vão garantir a retomada consistente do crescimento econômico do país. Com a reforma da Previdência aprovada, por ser o problema fiscal mais grave do país, nós poderemos ter, ano que vem, o início de um ciclo virtuoso, porque a confiança aumentará. Isso vai permitir que os projetos de médio e longo prazo, que começam a ter que funcionar hoje a mobilizar investimentos agora e, consequentemente, a gerar empregos imediatamente, nós vamos tê-los com mais abundância. Ainda segundo o ministro, a aprovação da reforma vai reduzir privilégios. Uma sociedade em que há de igualdade e que a igualdade garanta igualdade de oportunidades a todos e que não tenhamos que conviver com esses privilégios odiosos de poucos ganharem tanto e muitos ganharem tão pouco. No Brasil, a Previdência tira do pobre para dar para o rico. A proposta de emenda à Constituição, que modifica regras do sistema previdenciário, precisa do apoio de pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovada na Câmara dos Deputados e em mais dois turnos no Senado. A discussão sobre a reforma da Previdência deve começar ainda esta semana na Câmara. Entre os principais pontos da reforma estão idade mínima de aposentadoria com a regra de transição até 2042, 62 anos para mulheres e 65 para homens, tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos. Mas tudo permanece igual com as regras atuais para quem já está aposentado, quem tem idade para se aposentar e trabalhadores rurais. O benefício da prestação continuada, o BPC, ajuda paga pelo governo a idosos em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência também continua vinculado ao salário mínimo. As discussões no Congresso levaram a essa mudança no texto no sentido de não fazer o ajuste alcançando aqueles que ganham os menores benefícios, as pessoas menos privilegiadas. Então, de novo, fez-se uma alteração para que o BPC não sofresse nenhum tipo de alteração e o texto que está sendo discutido e que esperamos que vá, a votação não altera as atuais regras do benefício de prestação continuada. Especialistas em previdência social e economistas também participaram do debate. Na avaliação do professor José Marcio Camargo, os recentes avanços na economia podem se perder caso a reforma da Previdência não avance. O país deve crescer algo próximo a 4% em 2018, com uma inflação de 3%, uma taxa de desemprego que no final do ano deve estar na casa dos 9, 8,5%, vindo de 14%, que é um ganho monumental. Tudo isso tem a ver com esta reforma da Previdência, porque esta reforma torna o orçamento público viável. Já o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, também defendeu a reforma da Previdência. Para ele, a aprovação da proposta é uma forma de preservar os direitos e evitar medidas mais duras. Marcelo Caetano participou hoje de um debate promovido pelo Banco Mundial. O secretário adiantou que a adiar a reforma poderá acarretar em medidas como corte de salários, aposentadorias e pensões, a exemplo do que aconteceu em países como Grécia e Portugal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 20h na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.